A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Aqui não Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Só vocês assim vem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Lindos! Música Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu negaria Coisa linda Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música? Marília Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, né? Você me pergunta Por que estou assim? Eu nunca me dá certo Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Que ingênuo Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a soltão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livro é bom Acontece isso comigo Já Só esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a soltão Tá doido Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto E eu... Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Yeah Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada Obrigada Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto Do seu beijo Na minha boca Você deu cor Do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Ah, ah, ah чего Ah, 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 ah Ah, 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 ah Anto coragem pra dizer que não Aw, ah, 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 ah Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Que não deixa ela e nem deixa de viver Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram Obrigada 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 É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some No final dessa contagem Segundo lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Todo mundo vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindos Lindos Já tá ficando chato Já tá ficando chato Aí já são que saco Por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer 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 Eu quero ouvir Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando andar pra trás já foi embora Que coisa mais linda, mano! Eu quero ouvir vocês bem alto assim, ó E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se em você Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, ei Infiel E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai emganar E aí vai ser a ela quem vai Amém. 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 Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Amém. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. Amém. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural nasceu em mim. Amém. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz. Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu negaria Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver com a morada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é esse, né? Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e agontou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo 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 Deus, o compositor tem coragem Se o homem me trair não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe Pedro, se me trair eu descubro Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importar E nem se importa mais Saber do que eu sinto Saber do que eu sinto E nem se importar Pente�� da wird Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode abraçar E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode abraçar E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista liga pra você Se não pegar ninguém da lista liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher supera Obrigada Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente 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 Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro Mente 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 Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu No final dessa contagem, eu não quero te ver nunca mais Três, dois, faz assim Primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Aqui não Aqui não Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer ninguém vai sofrer Sozinho É, já tá ficando chato Aí já chão que saco por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se eu quero ouvir Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave só Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Que coisa mais linda, mano Eu quero ouvir vocês bem alto assim, ó E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se o que dói em mim doer é se eu quero ouvir Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Na sua mão você agora vai contar De um traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí vai ser a ela quem vai enganar Amém. 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 Amém.